O velório municipal está passando por uma reforma e a partir desta terça-feira, dia 27 de junho, os corpos serão velados aqui na capela do cemitério municipal, sendo um a cada período. Caso haja dois ao mesmo tempo, o segundo seguirá para ser velado no velório do cemitério Parque das Acácias, no Santo Antônio, numa parceria com o cemitério particular. Outra melhoria já realizada foi a adequação da sala administrativa do cemitério e velório, que conta com nova entrada. O projeto prevê ainda hipermeabilização contra infiltrações, restauro de gesso, implantação de jardim vertical nas janelas das salas e um arco de madeira na entrada lateral do cemitério com flores primavera. Também estará no local o tótem do CEMITEC, Sistema de Busca no Cemitério da Saudade, desenvolvido em parceria com a ITEC Rosa Perrone Scavone, implantado em outubro de 2022 para auxílio na localização dos túmulos. Música Música Música